Quando Cristo expirou Vou contar as maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Muito além do céu se abrindo Muito além do céu Cantarei aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz No Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que emanou No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, carnezinho Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue, carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue Deus sabe, Deus sabe o que você precisa Não fique triste, se algo machucou você Neste caminho existem flores, mas também existem espinhos Mas o Senhor jamais abandonou você Ele sabe, Ele sabe e cura as feridas Ele sabe o seu viver, Ele conhece você, sabe o que você precisa E pra que chorar? E pra que sofrer? Se Jesus te prova, é porque ama você É o Deus de Isaac, Deus de Abraão Ressuscita os mortos e contigo vai falar E pra que perder? Se Ele é vencedor Enxugue o rosto, amigo Deus é contigo Deus é contigo Seja um vencedor Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe E cura as feridas Ele sabe o seu viver Ele conhece você Sabe o que você precisa E pra que chorar? E pra que sofrer? Se Jesus te prova É porque ama você É um Deus de Isaac Deus de Abraão Ressuscita os mortos E contigo vai falar E pra que perder? Se ele é vencedor E chude o rosto amigo Deus é contigo Seja um vencedor Seja um vencedor Seja um vencedor Seja um vencedor Sou um vaso Sou de barro Não de ouro Mas tem um vencedor Dentro de mim Nos momentos de angústia Eu sou um vencedor Jesus Eu sou um vencedor Nas mãos do rosto Nas mãos do orneiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Eu sou um vencedor 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 Nas mãos do rosto Nas mãos do orneiro Nas mãos do orneiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Eu sou um vencedor Nas mãos do rosto Nas mãos do orneiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Eu sou um vencedor Eu sou um vencedor Nas mãos do orneiro Minha vida por inteiro Está nas mãos de Jesus Ouça-me 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 Lá no campo Entre as ovelhas Estava um menino Com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores Ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava Desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou Pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça E a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer O gigante Golias Toda vez que ele tem o seu coração Toda vez que ele tem o seu coração Todo mal espírito Pra longe fugir Pois se louvas a Deus Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza A salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém Ninguém pode resistir O dedilhar De suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança De morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou Para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cantico Através do cantico que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca com amor Menino Davi Toca Toca Mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar O dedilhar De suas mãos Toca Que Deus Quero ouvir Lindo Salvos De vitórias Pois Todos que louvam A Deus Tenha esperança De morar Na glória Do que eu perdi no meu coração O Senhor me devolveu dobrado, hoje posso dizer que Ele é fiel Foi tão difícil eu compreender, o que Deus ia fazer, para me levar pro céu Meu estado era deplorável, mas o vento era favorável, esperei meu Cristo ordenar Um anjo pra me trazer vitória, que veio voando lá da glória, veio tão somente pra me abençoar Quando Ele chegou, me deu um abraço, e se eu acompanhei teus passos, pode receber, Deus mandou te entregar E eu que estava tão jogado fora, recebi de Deus na minha hora, coisas que eu não esperava receber Não desista, continue orando, o Senhor do alto está te olhando, e vai entregar vitória pra você Viajando pelo mundo inteiro, quando chega o Deus chegar primeiro, canto ganho muitas vidas pra Jesus Não tenho desespero em meu viver, e eu digo pra você, vem agora para a luz Dinheiro, fama, nome, tudo isso passa, sem Jesus tudo é sem graça, Ele quer te preencher De toda alegria dessa terra, nele sei que tudo se encerra, nem a diga não a esse mundo mal Toda paz que o mundo está pedindo, ele tem nas mãos e ele é lindo, canta pra Jesus aqui é tão legal Eu que estava tão jogado fora, recebi de Deus na minha hora, coisas que eu não esperava receber Não desista, continue orando, o Senhor do alto está te olhando, e vai entregar vitória pra você E vai entregar vitória pra você E vai entregar vitória pra você Há uma briga nas igrejas, por falta de união Satanás está fazendo uma grande confusão E quem não tem fé em Cristo, vai se deixando levar Mas saiba que nome de igreja lá no céu não vai entrar Eu não vou na metodista, não vou na universal Na assembleia eu não entro, na batista eu passo mal Isso é ignorância, Jesus é a nossa luz No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus Quando o crente segue a Cristo e não olha para trás Esse crente é poderoso e está vencendo o satanás Se batista ou metodista, isso não salva ninguém O que salva é ter certeza no Deus que na igreja tem Metodista, assembleia, avivamento da fé Silenciosa ou barulhenta, Jesus dono dela é Não fique olhando o nome, Jesus vem, tu vais ficar Deixe o nome de lado e vamos evangelizar Se é presbiteriana ou a bênção mundial Não importa se o rótulo é congregacional O que é mais importante trabalhar para o Senhor Continue trabalhando na batista do amor Muitos crentes julgam o nome Se fazendo de santão Mas tem língua muito grande E só vivem confusão Deixe de julgar os outros Procure se consertar Tua língua está cumprida O anjo já vai cortar Assembleia é barulhenta Eu não sei por que gritar Metodista ou esleana Canta alto pra rachar Eu pertenço à cruzada Nela sei Jesus está Tenho ira Não gosto do evangelho quadrangular Eu termino esta história Aconselhando a você Jesus quer a igreja unida Já faça sim para vencer Se viesse pelo nome Nossa grande salvação Então teria de ser escrito Casa de oração E pelo sangue de Jesus No céu só entra lavado Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Um certo dia Abraão preparou Água e comida para dois se alimentar E ao romper da alva triste despedir Seu filho Ismael e a Arce é vagar E os dois saíram sem saber aonde ir Peragulando sem nenhuma direção E no deserto ela pôde perceber Que já não tinha mais nem água e nem fã Então Agar deitou o menino e dele se ausentou E em alta voz ela lhe chorou Ao ver o seu filho à beira da morte E lá do céu o choro do menino o Senhor escutou E na mesma hora o anjo enviou Para o socorrer e mudar sua sorte Como foi com Agar? Deus vai te ajudar Te dar água e comida Se no deserto você se encontrar Como fez de Ismael Uma grande nação Deus fará de você Um valente, forte, campeão E se você se encontra sozinho em meio a um deserto Saiba que Jesus sempre está por perto Pra te socorrer e cuidar de você Se acaso vou Falta de comida Ele é o pão da vida Se tiver com sede Ele é água viva Móvel, céu e terra Só pra o teu favor Como foi com Agar? Deus vai te ajudar Te dar água e comida Se no deserto você se encontrar Como fez de Ismael Uma grande nação Deus fará de você Um valente, forte, campeão Como foi com Agar? Deus vai te ajudar Te dar água e comida Se no deserto você se encontrar Como fez de Ismael Uma grande nação Deus fará de você Um valente, forte, campeão Um valente, forte, campeão O valente, forte, campeão Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo, caminho abriu Quando força do ex, contra as ondas lutar Seu amor, a te quer revelar Solta o cabo da nau Toma os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau Toma os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto Ao povo fartou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará Solta o cabo da nau Toma os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Quando pedes Quando pedes mais fé Ele ouve Ou crer Mesmo sendo Em tribulação Quando a mão De poder o teu ego De poder o teu ego Tirar Sobre as ondas Poderás 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 Andar Solta o cabo da nau Como os rimos na mão Como os rimos na mão E navega Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Hoje vou sair na rua porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o senhor não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lagar o anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o senhor é contigo Tu és varão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje filho meu Que o senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistrado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Vai Gideão Vai Gideão Valão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vai Gideão Valão valoroso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Enfero Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída Do frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Vamos ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso E se for preciso Do a pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Esse salmo É o salmo 91 Salmo que abençoou Muitas vidas em todo o mundo E eu quero dedicar Ao nosso Deus O único Senhor vivo Por esta grande obra Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Tirei do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Estarás segura Sua verdade É escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta Que foi de dia Nem peste Que ande na escuridão Nem mortandade Que é sole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ódio ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a ráspita E calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Pois que tão encarecidamente Me amou Também o livrarei Coloei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livra-lo-ei O glorificarei Dar-lhe-ei a abundância De dias E lhe mostrarei A minha salvação Glória ao poder Glória ao rei Rei Jesus Um dia eu conheci O real amor Quando a voz Falou em meu coração Eu que era perdido Miserável pecador Essa voz Era Jesus O meu Senhor Um dia eu conheci O real amor E esse mundo Para mim se acabou Toda alegria Hoje tenho Em meu viver Então ouça agora O que eu vou lhe dizer Venha ser feliz Como hoje eu sou Venha ser feliz Como eu sou Largue o mundo E vem para o Senhor Verais que a sua vida Terá outro valor Saberais que só Jesus É o Senhor O que eu sou Enquim A minha salvação A minha salvação A minha salvação É o Senhor A minha salvação O que eu sou É o Senhor E vem para o Senhor Desde que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia, mas livre agora estou Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá um valor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá um valor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Neste mundo eu já sofri bastante Quero minha vida mudar Faça-me de novo, eu quero teu renovo Eu quero ao teu lado sempre estar O choro dura uma noite Mais alegria vem no amanhecer Quebra minha vida, faça-me de novo Meu coração entrego a ti, Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me tua graça Pois só tu és o Senhor Dá-me mais uma chance Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me tua graça Pois só tu és o Senhor Tudo aqui está tão difícil Não dá pra viver sem o teu amor Clamo a ti agora Venha, não demora Atende a minha oração, Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me tua graça Mostra-me tua graça Pois só tu és o Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me tua graça Mostra-me tua graça Pois só tu és o Senhor Pois só tu és o Senhor Pois só tu és o Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor 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 Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Tu sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Congimidos com minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de Ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Congimidos com minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de Ti Quero mais de Ti Vem e apodera-te de mim Já posso ver O Espírito Santo O Espírito Santo Movendo aqui Línguas repartidas Entre os irmãos Eu posso ouvir Sei que aqui hoje O Senhor vai te responder Daí glória bem alto Pois nesta hora Ele vai te encher Te encher de alegria Te encher de paz Te encher de amor Receba agora A sua vitória A glória do Senhor Ele está aqui Basta nele Você confiar Entregue-se a Ele Ele em sua vida Tudo fará Em que receber O Espírito Santo Comece a clamar No mesmo instante O fogo do céu O Senhor vai mandar Glória a onda de fogo Que está sobre você Daí glória bem alto Pois nesta hora Ele vai te encher Te encher de alegria Te encher de paz Te encher de amor Receba agora Receba agora A sua vitória Glória a onda do Senhor Ele está aqui Basta nele Você confiar Entregue-se a Ele Ele em sua vida Tudo fará Ele está aqui Basta nele Basta nele Você confiar Entregue-se a Ele Ele em sua vida Ele em sua vida Tudo fará Ele em sua vida Ele em sua vida Ele em sua vida Não Não dá mais Pra viver nesta agonia Pois um dia Pois um dia E elas Elas se abrirão Elas se abrirão pra mim Quando tudo Parecia estar perdido No abismo Neste mundo Eu me encontrava Já não tinha Nem força Nem esperança E ali Angustiado Eu chorei 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 Me laventei Lá no charco De louco Por Jesus Chamei Lá no meio Das trevas Me raiou A luz Então pude perceber Que era Jesus Curou Minhas feridas Meu pecado Perdoou Firmou-me Sobre uma rocha E me deu O teu amor O teu amor Então pude Então pude perceber Que era Jesus O teu amor Curou-me Por isso Por isso Amigo Eu te digo Aceite Que era Jesus Quem é Jesus Um Amém.